Água alcalina cura o câncer? Vem comigo que eu vou te mostrar que isso é uma farsa. Bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje a live vai ser sobre água alcalina e ao lado de uma água que não é alcalina, água que a gente tem no filtro, água que você tem mineral, de modo geral, são águas com pH menor do que 7. Se você está consumindo água alcalina, provavelmente você foi enganado por alguém que divulga estupidez pela internet e idiotices sem desmerecer os estúpidos. Então, espero eu que você esteja se hidratando já agora nesse período da manhã. Os queridos seguidores e pacientes aqui, a querida Débora, bom dia, Lê Paz de Cristo, amém para você também, Bébora, mais pessoas aqui, a Rosanja, querida Rosanja, desejando bom dia, bom dia para você também. Rosanja, hoje a live vai ser sobre água alcalina, pois eu quero que vocês escrevam, quem está ao vivo ou gravado, se você usa água alcalina com o objetivo de tratar ou de curar o câncer. Infelizmente, surgiu essa ideia estúpida de tomar água alcalina para tratar ou curar o câncer, e isso não tem evidência científica, eu vou te mostrar de maneira prática o porquê isso não funciona, de uma maneira muito simples. Olha que interessante, quando nós temos um pH maior do que 7, e essa é a definição de alcalinicidade, é o termo da química, você tem hoje no mercado várias marcas que vendem água alcalina, ela tem uma quantidade maior de sódio, ela tem uma composição diferente, e ela não trata o câncer, ela não cura o câncer. Muitas pessoas têm divulgado essa estúpida informação, sem respaldo científico, para enganar você. O objetivo é viralizar, o objetivo é chamar atenção. Se você vai morrer ou não, isso não é problema do mentiroso ou do enganador. O problema acaba sendo seu, infelizmente, porque hoje a informação nas redes sociais é livre, mas poucas pessoas têm autoridade para falar em câncer. Poucas pessoas têm formação em nutrição para falar de câncer. Poucas pessoas têm experiência tratando pacientes com câncer, com sucesso e com bons resultados. E, por conta disso, eles continuam divulgando lixo e estupidez. Então, quando você olha, por exemplo, o coração, nós vivemos, o nosso coração vive num ambiente alcalino. Então, o pH do nosso sangue é alcalino. Ele é maior do que 7. E nós temos, infelizmente, pessoas com câncer no coração. Como pode ser verdadeiro que ambientes alcalinos não formam câncer se existe no mundo casos de pessoas com câncer no coração? Então, se isso fosse verdade, não poderíamos ter, em nenhum momento da história, pessoas com câncer no coração. Eu vou falar o segundo órgão que vocês não imaginam que vive num ambiente alcalino e, por conta disso, você muitas vezes segue informações estúpidas e idiotas sem desmerecer os estúpidos por conta da falta de base científica dessas pessoas. Outro lugar do seu corpo que é extremamente alcalino, um dos mais alcalinos que nós conhecemos. O pH fica acima de 8 ou 9. Sabe que órgão é esse? Você vai se surpreender. E é o terceiro órgão onde mais tem câncer no mundo, não é onde mais tem câncer no Brasil. Nós temos uma incidência de câncer, um número de casos novos de câncer nesse órgão extremamente alta. E esse ambiente que fica, esse órgão, é extremamente alcalino, que se chama intestino grosso. O intestino grosso, ele tem um ambiente alcalino e, infelizmente, o próprio intestino delgado também tem um ambiente alcalino, intestino grosso, mais ainda. Infelizmente, nós temos muitos cânceres de intestino. Se a informação de que ambiente alcalino, ela poderia propiciar o não desenvolvimento do câncer, porque tem pessoas estúpidas falando que o ambiente alcalino não forma câncer, não teríamos um caso de câncer de intestino no mundo. Não é nenhum caso de câncer no intestino no Brasil. É o terceiro caso de incidência de câncer, de número de pessoas com câncer, é o câncer intestinal. E no intestino, nós temos o ambiente alcalino. Então, infelizmente, por conta de informações de pessoas que não têm o interesse de ajudar, que não têm o interesse de colaborar e tentam trazer facilidades, né? Percebe que quando se fala do câncer, a maioria das pessoas tem alguma receitinha mágica para tratar o câncer. Ah, não, é só você fazer isso que não tem câncer. Todo câncer é isso, é só você fazer isso. Não existe isso, porque senão não haveria tantas pessoas morrendo de câncer todos os dias. O câncer, infelizmente, só tem aumentado o número de pessoas que morrem por ele. Ele não tem diminuído como na doença cardiovascular fez ao longo da história. A gente tem visto um número maior de pessoas com câncer ao longo do tempo. Nós temos tratamentos promissores, tanto da parte nutricional quanto da parte médica. Mas quando você sai dessas duas searas, desses dois sítios, a pessoa começa a abraçar um monte de receitinha medíocre, receitas idiotas, receitas estúpidas, que aceleram a morte dos pacientes. Muitos pacientes estão hoje morrendo porque estão seguindo receitas estúpidas e idiotas. Sem desmerecer os idiotas e os estúpidos. Esse segmento de água alcalina não faz você prevenir ou tratar o câncer. Por outro lado, não estou criticando. Quem gosta de água alcalina, existem pessoas que preferem tomar água alcalina e está tudo bem. Ela é uma água potável. Se ela estiver ali dentro do garrafão de água mineral, ela é possível de ser consumida. Mas não defendendo de novo o super alimento. Como é comum hoje nas redes sociais defender o super alimento. Não, é só você consumir tal alimento que esse alimento é super poderoso. Ele é isso, ele é isso e ele é aquilo. E qual é o objetivo de divulgar super alimento? É muito simples. O objetivo é chamar atenção, o objetivo é viralizar. E a partir dessa viralização, o mentiroso que divulga o super alimento, ele começa a ganhar mais dinheiro das redes sociais. YouTube, para cada um milhão de visualizações, paga para essa pessoa quatro mil dólares. Então, é mais fácil a pessoa mentir do que ela roubar. Ela rouba a chance de você chegar na cura. Isso eu enxergo dessa maneira. Mas ele não vai ali com uma arma na mão e aponta para a cabeça de outra pessoa para roubar quatro mil dólares. Ele divulga lixo pela internet e esse lixo ele se espalha de forma muito rápida, de forma muito viral. Como usando o termo que a internet gosta de usar bastante. Então, não use água alcalina com a intenção de prevenir ou tratar o câncer, porque ela não tem esse poder, ela não tem essa capacidade. Mas, boas informações, elas caminham de forma lenta, caminham de forma gradual. A mentira, ela se alastra de uma forma gigante, de uma forma muito violenta, muito rápida. E aí, a pessoa que está desesperada, a pessoa que não sabe mais o que fazer, ela acaba abraçando isso e várias outras informações que acabam prejudicando o bolso dela em primeiro lugar e, em segundo e pior lugar, prejudicando a própria saúde. Tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Quero agradecer aqui a presença de todos e lembrar mais uma vez de você se inscrever no grupo do WhatsApp, porque em breve as lives não ficarão mais gravadas. As lives serão ao vivo. Então, seja sempre bem-vindo para assistir a live ao vivo e a gente continua caminhando aqui, trazendo as melhores informações da internet. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus.